Olá, queridos ouvintes, queridos youtubers, queridos todos vocês que estão assistindo A gente agora nessa plataforma aqui tão linda e maravilhosa, vermelhinha, plataforma vermelha, lembre-se sempre Tem a roxinha também, a roxinha estamos adentrando a roxinha, mas aqui a principal por enquanto é a vermelhinha E é isso gente, tudo bom com vocês? Aqui ó, começando mais uma live, mais uma live maravilhosa com vocês Eu não consigo gravar live, sabe por quê? Porque eu não consigo olhar pra câmera Quando eu vou falando, eu vou falando pro infinito, né? Mas eu tenho que aprender a falar pra câmera Bom gente, aqui é o Gustavo Nalva, começando mais uma live com vocês aqui, uma live maravilhosa Vamos lá então, uma live que a gente vai, na verdade, é só formalizar, não é só pegar aquele contrato Assinar, falar o que fingir que leu, bater o carimbo e botar o CNPJ É isso gente, então Gustavo Live aqui com vocês, então comigo também meu querido Vitor Lopes E aí Vitão, você tá bem? E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, vamos aí hoje introduzir de maneira... Introdutória? De maneira introdutória? Não, vamos introduzir agora, oficialmente, os podcasts da Havan E a Havan é a nossa bancada, né? É a nossa... Era a nossa membra fantasma e agora é a nossa... Uma das nossas principais membras do podcast Isso aí, Vanessa É que ela... Que foi uma das primeiras a gravar o Museano com a gente Foi a primeira gravação à distância do Museano Hoje que o Museano aqui é totalmente à distância, né? Foi a primeira que a gente gravou à distância Falei, ô ô ô ô, tudo bom com você, Vanessa? Aí, opa, vamos gravar, vamos gravar Ela já carimbou também presença ali no Medievalíssimo Nosso querido Medievalíssimo Tá aqui intimada a participar do Clio também Então, bom, já tá aparecendo aqui na tela Não tem por que a gente fazer suspense, né? Vanessa Espinosa, nossa linda e maravilhosa Nova contribuente deste canal aqui Dessa live, dessa podosfera do Clio Tudo bom, Vanessa? Salve, salve, camaradas É uma alegria imensa, na verdade, estar aqui nesse momento Com esses representantes núcleo duro Do núcleo duro do Clio Amei E, na verdade, tudo que vocês falaram aí É tipo, mó real oficial, né? A membro fantasma que virou Victor conseguiu trazer aí um novo codinome, né? E eu conheci vocês Que é muito legal, né? Conheci vocês por culpa da Rita Von Hunt Que eu já seguia E um belo dia Eu não sei o que foi que ela fez Que deu dicas de conteúdo Alguma coisa assim Ela marcou vocês E mais alguém E aí foi a partir desse momento Que a nossa história começou pra mim, né? Até então era realmente Como o Victor disse A membro fantasma É engraçado Porque a Rita A gente foi Nossa, fomos um dos primeiros A gravar com a Rita A Rita, ela cresceu Enormemente, assim Meteoricamente, né? Ela cresceu muito E nós fomos um dos primeiros A chamar ela pra gravar podcast Fica aqui registrado Fica aqui registrado Muito bem Eu dei risada Tá patenteado Tá patenteado E eu dei risada Porque você falou da Rita Von Hunt Porque eu vou mandar um beijo Aí pra uma crush Porque ela me conheceu Assim também Foi, olha Obrigado, Rita As láurias da fama Já tá recebendo Poxa E isso a gente tá sabendo É que é ao vivo agora Tá ligado Acho que nem a crush Sabia que ia ter Praticamente uma declaração de amor Tomara que ela não esteja uma chamada Tem? Já pensou tendo a Rita Von Hunt Aí como elemento aglutinador De corações? Maravilhoso Inclusive eu tô sendo seguido Por uma galerinha legal No Facebook Só porque No Facebook não No Instagram Só porque ela me segue Olha aí Que legal Olha Estou surfando na onda De Rita Von Hunt E ela nem sabe Um beijo pra ela Fazer um desabafo aqui Você tá seguido Por pessoas legais No meu Instagram Só aparece assim Comunistaço 2.0 União Soviética Só os tanques Aí tu vai se limpar E tá vestido Com roupa De marechal Fala Ô meu Deus do céu Quando não é isso É o diretório De prim-pim Da manhã gabinha Do oeste Cada um tem os seguidores Que merece Vitão É isso Quem manda ficar falando Uma hora de comunismo Toda semana Toda semana É aí Agora vamos ver Quem é que vai colar em mim Porque agora Negócio é literatura É feminismo Vamos ver Quem vai colar Na jogada agora Tô ansiosa Só pra saber Eu vou profetizar Aqui que Angela Deves Vai te seguir No Instagram Olha aí Nossa senhora Vai ficar aí nos anais Santa Cleo Santa Cleo Bom galera É isso A gente tá fazendo Essa live Viu hoje Pra vocês conhecerem Mais da Vanessa Nossa querida Linda Maravilhosa Contribuinte Dessa nova Podosfera aqui Então Como vocês Alguns aqui Podem ter acompanhado Já vi que o Gabriel Bastos Nosso querido Gabriel Bastos Lindo e amado Eu vi que ele tá aqui Na chamada Eu só queria dizer Que Algumas pessoas Aí vão saber Quem não sabe Teja avisado agora Que nós temos Dois novos Podcasts aqui Que são Dirigidos São coordenados São produzidos São gravados Né São crias Da Vanessa Espinoza Vanessa Começando O Resenha Relâmpago O que que é O querido Lindo e amado Resenha Relâmpago Thunder 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 Relâmpago Não É Thunder Resenha Tô vendo Que ele está inspirado Hoje Viu Vitão Nossa Eu tô vendo Gostar Esse trem aí Chegou Chegando aí Viu É o trem CPTM Me deixa no ódio Nossa Aí aqui Ele tá relaxando É que de domingo Eles vêm de latão Na CPTM É difícil Então Acho que a pandemia Tá afetando ele A gente tá no sábado O Vitão Já tá no domingo Nossa Isso aqui Eu percebi Eu tô me afetando demais Minha gente Como você falou De trem Eu tava aqui Dando uma olhada Quanto tempo Eu vou ter que esperar Amanhã o trem Pra sair de casa Então tá com o domingo Na cabeça Eu tô vendo Isso aqui é a ela Minha gatinha Invadindo o nosso território Pois é linda Pra quem vai ouvir depois Vai só entender Que é uma gatinha Que é abusado Bom O resenha Ele já existia Antes do Clio Assim Antes do Deu estar no Clio Então eu já tinha Feito Uma Uma Proto Experiência Que foi no Instagram Eu li uma parada Super Super Difícil Super E chama O livro chama As Guerrilheiras Que é Da Vitig Foi publicado até Pela editora Ubo E aí Nesse Nesse negócio Eu remoi Assim uns Quatro meses Tem um amigo meu O Juan Que ele segue o resenho Mas que a gente Trocava muita figurinha Caramba Alguém já leu Esse livro Dos teus amigos Das tuas amigas Ninguém Chegava No Youtube No Gugão Mesmo assim Gugão E ninguém Se tinha Uma resenha Sobre As Guerrilheiras Porque realmente É um livro Revolucionário Quem quiser Vai lá ouvir O podcast Já É o primeiro podcast Que eu fiz E aí Eu falei Cara Muito difícil Não tem ninguém Para eu dialogar Ninguém fez Essa parada Então vamos fazer O seguinte Eu vou Fazer uma resenha Aqui no Youtube No Instagram Rapidão E dar real Para a galera Assim Tipo Olha isso Rapidinho E aí Falei Vou fazer uma resenha Como dentro do ambiente Do Instagram As paradas Têm que ser bem rápidas Né Então eu falei Vou fazer um negócio rápido Aí eu criei A história do resenha relâmpago Fiz em vídeo Isso E mostrava o livro Mostrava a capa E gravei Acho que deu Sei lá Oito minutos Dez minutos Que é a proposta Depois disso Meu companheiro Querido O Fernando Chegou para mim E falou Ó Você devia transformar Isso aí Em um podcast Por que você não Não pega o áudio Aí chegou Me deu um aplicativo Foi aquele Então esse primeiro Foi realmente Um proto Podcast Ele surgiu Eu tentando Me comunicar Com as pessoas Porque eu vi Que ninguém falava Do danado livro E aí Achei útil Porque eu imaginava Outras mulheres Outras meninas Outras É um livro assim Com uma pegada Realmente revolucionária Feminista E é ficção Mas a mulher Assim é Uma visionária Assim sabe Ela interfere Na língua Na escrita E o cacete Eu não Aí realmente É difícil de entender Bom Quando saiu O primeiro Aí eu peguei Alguns feedbacks Assim Nossa Eu quero comprar Esse livro Eu digo Meu tios Ela escutou E quer comprar o livro Eu comecei a achar Isso Muito útil Eu já comprei um Por causa de você Na verdade Comprei três Você falou pra mim Que comprou dois Que me contou Né Agora esse terceiro Aí depois você me conta Então Eu fiquei Eu fiquei Aí fiquei achando Bom Aqui tem uma galera Que pode se interessar mesmo E a partir daí O segundo episódio Em diante Já foi Gravando E aí Quando a gente se uniu Já tava no Décimo terceiro Episódio Do Resenha Relâmpago Ali sozinha No meu cantinho Mas aí Vocês são Vocês são demais Vocês são muito sedutores Entendeu Aí lasca tudo Treze Eu não tinha nem me tocado disso Gente A cara do Vitor É porque vai ficar gravado Depois ninguém vai poder ver A cara do Vitor Veja o YouTube Vai cair no partidão lá Olha lá Vai falar Que a outra Campanha antecipada É isso Que isso aí Rapaziada Mas é isso Mas então Sim Comprei Inclusive Livro O que eu Quem trabalha em São Paulo Tipo assim O bom de morar em São Paulo É que você está A uma hora De São Paulo Então Eu pego o trem Eu tenho Aí uma hora e meia Uma hora e meia Mais ou menos Uma hora e dez De transporte público Todos os dias Então Tenho tempo para podcast Eu consegui já Em uma segunda Em algumas Algumas vezes Na segunda-feira Zerar O xadrez verbal Você tem ideia Nossa Aí foi tenso Viu Aí foi trânsito É Aí Mas eu já Mas eu já ouvi Os podcasts Da Vanessa Comprei Até aqui Comprei o Tortarado Também O HQ Que ela recomendou Inclusive o HQ Você gostou Isso Você gostou Do Degenerado Do HQ Do Degenerado Foi o primeiro Que você falou Que ia pegar Que você estava achando Que ia ser muito legal E depois o segundo Eu não me lembro Mas eu acho que Era um HQ também Que você tinha gostado Não sei Tá ali É que eu estou Doido hoje Mas Tá tranquilo Tá ali Inclusive Vamos fazer a ponte aí Alô Companhia das Letras Alô Editoras Editoras Vamos fazer parceria Olha Vem gente Já está Está vendo aí Vitão Visionário Esse rapaz já Eu só acho É isso Vamos vender livro Alô Editoras Vamos vender livro Bandeira Cubana Aqui atrás É isso mesmo Não tem problema Não sério Vamos vender livro Vamos anunciar Manda os livros Que a gente lê Faz resenha Será que se a gente lê A entrada A entrada Da VAM Para esse podcast Para esse complexo Comunicacional Intergaláctico Que a gente tem aqui Já era uma necessidade A gente falava muito Pô, a gente não tem Um podcast de literatura Era um Era uma falha nossa Aquele história É literatura Então tinha muita história Muita política Outros campos do conhecimento Mas literatura em si A gente nunca tinha feito nada E a VAM fez Eu ouvi e falei Putz, isso é muito bom O formato Que ela chegou a encontrar Que é um formato curto E ela faz uma resenha Muito particular Ela não faz uma resenha Como faria um resenhista É um podcast de falas Ela faz a resenha Com as impressões dela E acho que isso consegue Aproximar muito o público E sabe A gente já está cansado De podcast de fala A gente tem que ter Mais humanidade Mais da pessoa Entregue ali No podcast E foi isso que me atraiu Muito no resenha da luta Nossa, ele misturou Os dois podcasts Nesse momento, Gustavão Já temos um terceiro podcast Resenha da luta Inclusive Ele estava dentro Do que eu ia falar Estava dentro do que eu ia falar Eu ia falar Eu vou entrar em contato Vou entrar em contato Com o João Carvalho Para conseguir o fome O fome e fascismo E o livro que eles estão lançando agora É isso Vou ver Vou conseguir um livro Para mandar para a van Para a van fazer Parceria com o João Caivari Será que a gente consegue? Olha aí Vai ser um resenha de luta mesmo Vai ser um resenha de luta O Gabriel aqui Já mandando a real Que é por aí mesmo É praticamente É o audiobook da bíblia semanal Isso porque eu escuto Eu escutava Que eu não estou dando conta O Ponta de Lança Que eles se inspiram no xadrez Eles são excelentes Mas Você teria que ter aí na sua semana Para juntar os dois Mas sete horas da sua semana Para ouvir os caras Porque eles pegaram a mesma vibe Do xadrez verbal também Então são três horas Mas é só sobre África Só sobre o continente africano Então eu dou o maior valor No trabalho deles O grupo deles também De notícias semanais Só da África Eu falei Cara, muito bom Mas enfim Uma coisa que o Vitor falou aí Muito importante Que eu nem tinha me lembrado E ele sacou É que tem essa coisa De ser curta Eu acho essencial Para a gente sair um pouco Dessa coisa que o Gabriel Estava aí comentando Do extremo Do extremo oposto E também Imagine A ideia principal Que eu sempre conversei Com o Bruno também Eu dizia Bruno É o seguinte Eu não vou mudar Essa marca Não Essa característica Que o Vitor acabou de falar Qual é Porque vai estar no Clio Quando a gente fez Uma reunião Para eu entender Ele disse Que não Que não ia mudar Isso E acaba sendo Uma coisa Que eu não vejo Muita gente fazer As resenhas Que a gente tem Normalmente Resenhistas De youtuber Então eles falam Explicam Para caramba O livro Ficam 10 15 20 minutos Mostrando o livro Falando E eu queria Que fosse uma coisa Bem rapidinha E o melhor Sem eu contar Sem eu dar o spoiler Está aqui o Gustavo Que é fiel Ouvinte E é difícil Para caramba Gente Eu vou dizer a vocês Que assim A próxima resenha Que vai sair É a dos supridores Que eu já fiz Mó propaganda Para o Vitão Que ele vai gamar No José Falero E Meu Como eu Contar O A decisão Lá dos dois Personagens principais A partir de um certo Ponto da história Que vai ser Então a descoberta A decisão deles Para dar um Um outro rumo Para a vida deles Se eu contasse Eu ia Eu ia ficar Poxa O cara que está Ouvindo A Companheira lá Que está ouvindo Ela vai Já ler E não vai Não vai rolar Ela vai saber Que isso vai acontecer Eu acho que A gente tem que deixar Que essa mesma Sensação De Como é que se diz Essa mesma sensação Que eu tive Como leitora Eu gostaria Que as pessoas Tivessem Então Eu não estou Nem Nem preocupada Assim Porque Às vezes Eu tenho que parar Na metade Dar só um geralzão E ó Vão lá Que é esse o incentivo É um incentivo Para Leitura O resenha relâmpago É uma resenha literária Que é para incentivar A galera a ler Então Essa é a minha expectativa Quando eu vejo Que o Gustavo Já comprou Três livros Vitor Meu coração Chega Fica E outras pessoas Que vêm falar Então Às vezes A gente acha Que é preciso Ter muita quantidade E na verdade Às vezes A gente tem Uma qualidade E começa A ver Fazer a diferença Em doses Assim Suficientes Para você Querer continuar E tem uma questão Na maior parte Desses youtubers Que fazem Essas resenhas Da galera Que trata De literatura Trata Dos livros De maneira muito Impessoal Então Uma apresentação Geral O cara não dá Muitas opiniões Todos esses canais Têm aquelas musiquinhas Alegres De fundo Eu começo a assistir Alguma coisa Que tem essa musiquinha Alegre de fundo Eu tiro na hora Na hora Pode crer Já quebra É Realmente Quebra Quebra total E No resenha A gente não tem isso A gente tem um compromisso Com a sua verdade Então Mesmo se um dia As editoras Foram anunciar Com a gente Ou coisa do tipo A gente vai continuar Fazendo desse jeito Falar Olha Gostei ou não Do livro Agora Cabe as pessoas Querer ou não Comprar Cabe as pessoas Querer ou não Ler Eu acho Que essa autenticidade É o principal Do programa Concordo A autenticidade De eu falar Realmente O que eu quero Sem a manobra De nenhuma editora É muito legal E outra coisa Que é legal Estar no Clio E tudo mais É porque a gente Tem a liberdade De Por exemplo Assim Ninguém me diz O que eu tenho Que ler agora Ninguém me Eu não preciso ler O que as pessoas Querem Entendeu Eu comprei Uma pá De coisas legais Que Ou seja Eu gostaria Quando eu comecei A fazer isso Eu gostaria De divulgar No meu ritmo Do jeito Que eu curti O trabalho Vamos dizer assim Formato de áudio Porque também É muito Opressor Você ficar Refém De Enfim De leituras Que porque Enfim Sei lá Vai chegar tal dia Ou vai ter tal situação Se coincidir Massa Mas se não coincidir Acho que vale Esse ponto Também Do Prazer Na leitura Outra coisa Que eu achei legal Agora Que eu lembrei Do Gustavo Falando É que assim A gente pode até Não considerar Mas tem muita galera Que é de letras Que faz a tal Das resenhas Não sei se vocês Já se tocaram No meu caso Não Eu tenho uma formação Em história E quer queira Quer não Além do meu Gosto Pessoal Assim O meu próprio gosto Por o que eu quero Ler ou não quero Que é humano Subjetivo Tem também Essa coisa Do De ser historiadora Então Esse elemento Acho que também Traz um diferencial Do Das análises Não sei Acho que sim É É Opa Desculpa Beleza É assim É assim Que a gente grava O podcast Tem corte lá Na hora Mas a gente se atropela Fala Gustavo Vou falar aqui Eu separei Que é o que eu comprei Depois de ouvir Os episódios Da Vanessa Eu comprei O número Do episódio Segundo episódio Que é o Degenerado Né Que é o HQzinho Muito bom O HQzinho não Ele é grande Mas é muito bom O final dele é muito Surpreendente E eu não pude contar Né Mas é muito bom E é uma coisa Que assim Você ouvindo o episódio E acompanhando o começo Toda a parceria Dos dois ali Você não imagina Aquele final E E depois O resenha O resenha Relâmpago 4 O Torto Arado Né Do Itamar Vieira Eu comprei ele E eu comprei O O último dia Do resto da sua vida Que o resenha Relâmpago 8 Ah Da Uli Sim Sim Nossa Você comprou esse Ele tá ali guardado É muito legal Que é a cena punk É a cena punk Né É sobre ela própria Ela mesmo desenha Ela mesmo roteiriza Vitão É massa esse daí Também É já Não e é por isso Eu comprei Esse daí Já pensando No Só por conta Mesmo Do episódio Uhum E é uma obra Super importante Assim Ela vai falar Da cena punk E tal Ela pega um mochilão Né Como amiga Na E vai viajar Diz que nunca viajou Da Áustria Ela vai Na loucura Ir pra Itália Passar um verão Lá Enfim Acontecem Várias coisas Interessantes Já estamos aqui Meio que Fazendo propaganda Sem querer Né Querendo Sabe o que a gente Deveria fazer A gente deveria Deixar um link Pra algum site Onde a gente ganhe Pelo menos um retorno Toda vez Que você fala Quer comprar o livro Tá aqui No link Aqui A pessoa vai lá E Olha A gente tá organizando Com o Bruno Aí Do Clio Pra gente fazer Uma lista Que a gente tem Na Amazon Do Clio Né Que também foi Outra sugestão Do meu Companheiro Né Que vocês já são Tudo fã Já de Luiz Fernando Que eu Acaba Tem sempre Umas ideias Top Né Ele já Já sugeriu Que a gente Fizesse isso Porque ele foi Umas meninas Fizeram Alguma resenha De algum HQ Que ele é Ele é colecionista E aí Elas Tem a lista Ele foi atrás Daquele livro Específico Quando ele chegou lá Tinha uma lista Já E ele se interessou Em ler Outras obras Que estavam na lista Né Eu nem sei Se ele tá aqui Eu falei pra ele Se linkar Mas eu acho Que ele não deve Tá nem ouvindo a gente É Inclusive Vitor Tô aqui Conversando com vocês E mexendo Ó Não sei se você Lembra que eu falei Que vai sair o Carniça Esse aqui É o Que eu tô trazendo Aqui É o marca-texto Do Chico Ó Do Carniça Que eu te falei Eu entrei lá No Instagram E eu achei as artes Muito bonitas Cara É um trabalho Muito lindo É Chico é Topzera E Eu fiquei Fiquei bem contente Quando eu vi Esses resultados Assim E tal Então Estar junto com vocês É mais uma possibilidade De a gente divulgar Né E assim Eu falei Pra uns Alunos meus Que são professores Da rede Muitos Falei Gente Eu tô achando Que esse negócio De resenha relâmpago Ele tem um uso Mais interessante Agora assim Pensando Bem Professores da rede É assim Eu sempre Eu também Se eu tivesse Em sala de aula Eu não estaria Com tanto tempo Né Que eu tô fazendo Aí uma licença Eu tô em licença É Pra o pós-doutorado Agora Os professores Estão na vida louca Essas resenhas Trazem sempre Alguma base histórica Né Ou da história Do Brasil Ou da história Da Europa Ou da história Sempre estão trazendo Essas paradas Então Eu acho que Pra quem é docente Assim Ou da geografia Ou da história Da sociologia Seria um negócio Interessante Você ouve rapidinho Vê qual é a trama Por exemplo O HQ Não sei se o degenerado Seria um HQ Pra exatamente Essas coisas Mas eu peguei Dois Da Agendri Da Agendri Que ela é sul-coreana Saiu até pela Pipoca e Nanquim Né Então Eu ganhei os dois Né Justamente Do santo Luiz Fernando Né Ele me deu A espera E ele me deu O Agora eu não vou lembrar O outro Meu Deus que falha Mas enfim Os dois Os dois HQs Sul-coreanos Traduzidos Pro português Grama Obrigada E o Grama Eu li os dois E assim É tipo Contexto da Segunda Guerra Mundial Estão falando ali Sobre várias coisas Que não foram resolvidas Em pleno século XXI E a Guerra das Coreias E tudo mais Então veja Eu fico pensando Se um professor Se um professor Ver uma parada Dessa Ele pode pegar Trechos da obra E levar Porque ele já tem A segurança De um material curado De alguém Que já disse Que vai ter lá Sim Pelo menos Eu estou me iludindo Que eu posso ajudar Ou realmente Pode ser que role Pode ajudar Sim Inclusive Só uma correção Não é Coreia do Sul É a parte rebelde Do Sul Não É um protetorado norte-americano E a grande Gloriosa E potentosa Coreia Popular É por aí Né Inclusive Meninos Vai sair um agora Agora não sei quando Né Porque tem que ver No nosso cronograma De saídas A Coreia Popular E aquele lá O Vandão está aqui também Chegou junto Nosso camarada Dos Telegram Rapaz Super Super Entre no nosso Telegram Então Agora sim Fiquei empolgada Aqui com as Coreias Esqueci que eu ia falar Está de boas Posso falar uma coisa assim Só Para eu não esquecer Que quando você Falando da sua formação Quem faz geralmente Nossa gente Estou falando careca aqui Olha A diferença Quem vai ouvir Vai ter que ver O YouTube Quem for ouvir O podcast Mas assim O Marcelo também Meu querido Boa Beleza Marcelo Dulce Pedal Então Se falando da sua formação Que você é formada Em história E também E a maioria das pessoas Que fazem resenhas São formadas Em letras Eu acho Legal a gente comparar Com as pessoas Que fazem análise Da música Do Chico Buarque Aquela construção Dependendo da data Da pessoa É completamente diferente Porque a pessoa Que é de letras Vai analisar Aquela questão Das rimas Que vai ser Para o paroxítonas Com o jeito A formação E a brincadeira Das palavras Da construção E quem é formado em história Vai falar mais da parte Do operário Desse trato com o operário E são análises Completamente diferentes Que duas pessoas De formações diferentes Vão fazendo uma mesma música E quem é das letras Mais puxando para a literatura Vai ver outra coisa Porque essas letras Que você falou aí É a gramática Essa relação É Com outra área Dentro deles Porque senão A gente sai daqui Tudo roxo Já E vão bater na gente Porque tem esse lado também Mas isso que é o bonito Desses saberes Se prontificarem A falar das coisas E tudo mais Eu lembrei agora Que uma poetisa Mandou uma mensagem No meu privado Um dia E aí eu não vi Porque fica naqueles De pessoas que são Que não são Você não sabe É o geral É o geral Dito Ó Eu vou fazer uma live Tal dia Sobre A Agora Gente Talvez aqui Nosso assessor Para assuntos aleatórios Me ajude Mas É a mesma Que escreveu Cidadão de segunda classe Emesheta Buxi Emesheta É Eu tava Vendo muito pouca coisa Pra Sobre essa obra Que você Que você trouxe Não foi Cidadão de segunda classe Que eu li Foi outra obra dela Foi a Algo da maternidade As alegrias da maternidade E ela disse Que tava atrás De alguma coisa Tal E me encontrou E E que tava agradecendo Porque ela ia ter uma live Naquele momento Com alguém Que era dessa área Que escrevia E tal E ela gostou muito De ter me ouvido Então vejo Uma pessoa que eu nunca Né E ainda nem era Nem tava no Clio E essa pessoa Me agradeceu E tal Por E é da área Né Mas não tinha Conhecimento muito Da altura Então isso Achei massa Coisas que dão Alegria Pra gente seguir E outra coisa Massa também É que eu curto Dar uns rolês No mundo Muitos rolês Muitos Então Tipo Vocês viram A Buxi Emesheta Eu falei Da Gendry Então É uma galera Que dá uns rolês A gente tá Com o fechamento Já pronto De um russo Então Assim Essas coisas Também Acho que Estimula Você sai Daquele eixo Às vezes Que você tá Focado E o resenha Traz essa Possibilidade De diversidade Então você vai fazer Resenha do Lênin Ou É sério Doutrinação É Não Esse daí Foi o que Tentou matar Lênin Inclusive Tá bom Vai aguardando Que vem Bomba Por aí Com o Lênin Até me desconcertou Esqueci O que eu ia falar Agora Mas é isso Bom Falamos bastante Do resenha Já tem meia hora Aqui de live E a gente só falou Do resenha Que assim Deveria Dá pra falar Do resenha relâmpago Aqui pelo menos Umas três horas Quatro horas Eita Mas é exagerada Não imagina É E só um comentário Assim É muito incrível As pessoas que a gente Comece a conhecer Quando faz podcast Podcast É um ambiente Assim Que A gente acabou Vindo e gravando E a gente conhece Muitas pessoas incríveis Inclusive Então tá aí Dona Vanessa Nos conhecemos Aí Pela podosfera É Desculpa Bom Agora O segundo projeto O nosso segundo Podcast O segundo projeto Assim Da Vanessa Vanessa O que que é O Ambiente Podcast É um ambiente De droga Agora O ficha de luta Vamos lá O que que é isso O ficha da luta Que Bruno Insiste Que ele é de luta Mas ele também É de luta Foi o seguinte Também faz É bem humano É bem humano também Tá dentro da lógica De um crescimento Individual Mas que entendi Que podia ser Uma parada Bem legal Pro coletivo Então Essa minha aproximação Em ter Um conhecimento Real Sobre O feminismo E Depois Quanto mais Eu comecei a me aproximar Disso Eu comecei a perceber Que faltava Um engajamento Político Efetivo Efetivamente Sabe Aquela parada Que Ó Eu sei Que eu sou docente E muita gente Acha que a gente Se limita A essa parada Já é suficiente Pra você achar Que tá Fazendo a diferença No mundo E eu não Eu achava muito pouco Né Ainda mais que eu Dou aula de história medieval Não que seja impossível Né Mas dá uma dificultada Aí Né Você querer se engajar Alguma coisa Então O Essa busca É Individual Por Realmente Militar É Foi o que me aproximou Das leituras E Dos grupos Também Né Como O Ana Montenegro Assim Que eu já tô me aproximando Faz uns meses Aqui No Rio Grande do Norte Que leia-se Eu estou no Rio Grande do Norte Os meninos estão em São Paulo Ninguém falou isso Mas Vale dizer isso também Né Quando eu disse CPTM Eu deixei entender É Mas CPTM Assim Pra quem tá em outro estado Né É um negócio muito abstrato Fica muito piada interna Né E aí Assim Vitor Você podia dizer Que você também Faz parte Dessa construção Do Ficha da Luta Também é culpa sua É A gente começou A conversar Sobre vertentes Do feminismo Feminismo Classista De debater Por horas Lá No Telegram Então A vã me mandava Áudios de 15 minutos Eu mandava Áudios de Não sei quantos minutos Eu ganhava Um comunista De plantão Sempre Podcasts exclusivos Do nosso Telegram Adorava E aí A gente começou A gente começou A trocar Algumas leituras Lá também Tá se aproximando Dona Montenegro E por conta disso Teve contato Com outras leituras E foi pra além Das leituras Que foram sugeridas A ela E a gente ainda Vem trocando Muita coisa Sobre Essas leituras Aí no privado Então Trocamos muitos Podcasts Aí no privado Pensa em duas Pensa em duas Pessoas que gostam De falar pra caralho E aí O Vitor Um dia Esse negócio De ser historiadora Não que ele também Não seja Mas Eu tenho essa memória De ele ter mandado Um desses áudios Aí da vida Que ele mandou Nos podcast privado Ele falou Pô Você devia fazer Um negócio Desse aí também Fazer tipo Uns resumos Ele falou Uma forma genérica Desses livros Aí que você Tá lendo Aí eu conheço Muita gente Que eu podia mandar Que poderia se interessar Por essas coisas E tal Ia ser legal Aí eu Tá certo Vou pensar sobre isso E foi aí Que Eu fui construindo O Comprando Algumas obras Também E aí saiu O ficha da luta Assim O ficha da luta É totalmente Diferente Totalmente Diferente Saindo da mesma mente Mas É É uma Uma pegada Que tenta Resumir Ou obras Inteiras Ou pedaços De obras Ou enfim Artigos Inclusive Eu não queria Nem ficar Sabe Vitor Nem se nem te falei Isso assim Fechada Nessa parada De ler Como se fosse Só possível Alguém Pensar Ou contribuir Com alguma Reflexão No campo Da escrita Então se tiver Alguma parada É Audiovisual Algum encontro Alguma palestra Eu também gostaria De trazer o resumo Das ideias dele Igual esse Congresso Nacional Feminista Que o pessoal Da UESB Estava organizando Que você até Me mandou A letra Eu estou Assistindo Todos os módulos E fazendo um resumo De todos os módulos Então Não deixa de ser Uma parada legal Que se a pessoa Quiser saber Mais aprofundadamente Vai lá Passa uma hora e meia Lá Como eu E aprende Em profundidade Sobre o tema E aí Também Sem pressão Começa a ler As coisas Que formem É como se fosse Uma formação política A partir de leitura Ou de Enfim Ou audiovisual Ou de De coisas que saiam Relacionados A esse crescimento Mesmo político Da Vanessa Que aí não passa Assim Necessariamente Pela historiadora Nem Pela pessoa Que lê literatura Não necessariamente Mas eles se cruzam Se você for ler O Cavalo Branco Ali A pequena célula Terrorista Que vai sair lá No resenha Não deixa de ter Uma associação De interesses Né Pela 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 diversidade Então acho que o Ficha Vem nesse sentido Ele é mais longo Não tem como a parada Ser curta Olha gente Eu digo a vocês Eu já tentei Eu juro a vocês Mas não dá Pra resumir um livro Assim Um livro Que foi Vai sair O episódio agora Acho que deve ter Talvez o Bruno Possa me ajudar Mas acho que tem Para aí uns 40 minutos O resumo do livro Sabe E os outros também Porque são muitas Ideias densas Tá ligado São muitas É muito mais denso Você ler Né Questões políticas Base feminista E tal E tentar transmitir isso Obrigada 36 minutos E aí nesse caso Você tem que se concentrar E pegar o resumão Mesmo do livro Ali Né Não é um audiobook Viu Gabriel Mas Não deixa de É assim A mesma intenção Ó Eu vou te dar Aqui a real Do que esse negócio Esse capítulo diz Isso Esse diz aquilo É um fichamento Da obra Então não vai ter Tanto a pegada Pessoal Vou tentar Trazer As ideias Claro Centrais Mas não vai ser Um audiobook Mas também Não vai ser rapidinho Né Como é que a gente Tá resolvendo Essa parada De ser muito grande Assim De ter mais De meia hora Né É Dividir em capítulos Então Quando você for olhar Você vai ver na descrição Capítulo 1 Né Tal tema Aí minuto tal E aí com isso Você vai ter Meio que o sumário Entendeu E aí os minutos Resumidos Para dar a real Aí e ver Do que é que se trata Só falar Mandar um abraço Para o nosso querido Nerd English Consultoria Linguística Nerd English Consultoria Linguística É Vanessa Uma leitura voraz E diferente da maioria Dos comentadores Nas redes Tem Eu não sei falar Eu preciso pegar Uma consultoria Com você Esse negócio Em inglês Faz toda a diferença Num review De qualquer obra Eu preciso contratar O serviço Você não falou Background Mas você falou Review Vai entender Esse homem O meu problema É o Beck É Gente Então muito obrigado Se ele pudesse Colocar A edição De áudio Nesse 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 negócio Aqui Depois Vitão Eu não sei O que ele vai fazer Com esse podcast Da gente não Eu vou te falar Eu vou anunciar Uma coisa aqui Temos um novo editor De podcast Ele vai começar A editar Ao ClioCast E seu Lucas O Lucas Everton Um beijo pra ele Ele é melhor que eu Em questão de moda Eita Fui superado Fui superado Ele Eu quero Essa eu quero ver Porque eu já ia te mandar Uma letra aqui De uma Um novo Um novo áudiozinho Aí Que vai bombar Da Da Jojo Toddinho Vai ser o bicho Vai ser o bicho Eu adoro Na verdade As edições de Gustavo Mas já estou curiosa Pra conhecer O Lucas Já que está Nem precisar Da propaganda Viu Lucas Mas agora Aqui tem Nós vamos em cima Muito bom Vitão Quer falar alguma coisa Do Ficha da Luta Pois essa iniciativa É parida Em alguma escala Por sua culpa Viu Que incentivo O interessante Do Ficha da Luta É a potência Que ele tem Pra dialogar Com o público Que Talvez não esteja Interessado Naquela leitura De início Então você traz As ideias principais Mesmo que você Coloque que não é Uma coisa que tem Tanta sua posição Ou sua opinião Pessoal Enfim Mas você traz Com o seu jeito De se expressar Traz uma familiaridade Para as pessoas E através Do Ficha Muita gente Vai ter contato Com essas leituras Mais políticas Esse campo De mediação É o que a gente Vem procurando A fazer Com o Clio Essa disputa Que a gente Vem procurando Fazer com o Clio O Ficha É o caminho É um dos caminhos Que a gente encontrou Eu estou lá Com o comunista De plantão A gente também Fala desses assuntos Com o Clio Cash E o Ficha Vai trazer Uma parada Mais densa No sentido De olha O conteúdo É esse aqui E tal A gente não está falando De maneira abstrata Tem uma citação Aqui Vai ler Vai conhecer Para se aprofundar Então é um trabalho Magnífico E dá trabalho Tem que ler a obra Fichar Dá um trampão Estava comentando Com o Bruno Que está editando O Ficha Eu falei para ele Cara Não tem como eu refazer Porque dá um trampo Eu acho que o comunista Dá um trampo Muito, muito grande Porque você tem que criar O conteúdo Sintetizar tudo O que rolou Durante Durante uma semana Mais ou menos É bem difícil Tem que estar Lendo tudo Tudo que está rolando Transformar aquilo Em roteiro E mandar aquele ódio Que você manda sempre Que a gente adora Compartilhar Juntos E só que aí O Ficha Ele está aí Irmão Se a mês Assim Do Em relação ao trampo Porque Tanto é que a gente vai fazer A gente nem falou Da periodicidade Mas Por enquanto O Resenha Está aí Com a periodicidade Quinzenal E o Ficha Está com a periodicidade Mensal Porque Não Né É muito difícil Ler uma obra Para fazer O podcast Em menos de 15 dias Então É humanamente possível Somente Se a pessoa Vivesse para isso Se a pessoa Só vivesse para isso Mas assim Eu já estou prevendo Que Quem não sabe Quando eu volto Agora Além de eu ter que Tocar Os meus estudos Que eu estou De licença Para responder Com alguma produção Tem também A vida normal Logo depois Que é tipo Aula Eu dirijo Um museu Então Assim Sou mãe Sou mulher Sou um ser humano Que gostaria De ter alguns minutos Para tomar Sei lá Sabe Um uísque Com coca Com o meu companheiro Para ser um cor bom Não é bom Cara E foi ele Que me ensinou Esse negócio Eu vou do gin Eu vou do gin Mas aí Ele me seduziu Para essa nova ala Eu estou nela Assim Estou curtindo Mas enfim Para ter vida Para ter vida E para que não se torne Um peso Então Me unir com vocês Foi legal Porque vocês entram Com essa parceria De De Põe o Z aí Viu Porque senão Sei lá E aí O A parceria é muito legal Porque eu posso contar Não só Com a experiência De vocês Como também Com A Com a edição E aí Os toques E aí Pensar Nas possibilidades Vai ter colab Aí né Vitão Com o comunista E o resenha Já vamos aí Fazer umas paradas Para o ano que vem Pode dar spoiler Ah já dei né Só falei O que vai ter Disse qual era o conteúdo Aí é com você Gustavo, Nalvo e Bruno Podem opinar Eu lancei a brava Mandei já no No zap Mandou no zap Mandei hoje inclusive Mandei hoje Mandou no zap Já estão sabendo Então é isso Véia do totalitarismo E véia dos bichos Aqui não se criam Foi isso que eu respondi lá A gente vai Só fica aí A dica A gente vai Fazer um trabalho Conjunto De leituras Mais políticas Na literatura E a gente Vai unir esforços Aí Para comentá-las Eu mesmo vou trazer Algumas críticas Algumas resenhas Legal Como diria Nos centros espíritas Da vida Leituras edificantes É isso aí Eu só queria comentar Que o whisky Com o coca é bom Mas o whisky Coca com o Big Apple É melhor ainda O que é isso? Big Apple Eu não sei o que é É um rum De maçã verde Daí é só Para quem é Dos anos de 2010 Da adolescência Dos anos de 2010 Vão entender O Cuba Libra É bom Vá aqui Dica de drink Cortando o assunto Beba conhaque Beba conhaque Com limão e mel É uma delícia Ah, eu acho que Eu já tomei Em shot Essa parada aí Nossa Conhaque Com limão e mel É só para quando está frio Isso daí esquenta Até as orelhas É, eu estava Eu estava em Eu estava em Portugal, eu acho Quando eu tomei Esse negócio aí É bom Bom, gente Eu acho que Assim É interessante A gente se posicionar E legal Eu achei legal Essa ideia Que a gente tem De conversar Até para a galera Entender, né Que é um negócio Assim, às vezes Eu fico pensando Mano, acho que rola Uma pressão da galera Porque a pessoa Ser historiadora Ter formação E pós-graduação Na área Meio que gera Uma pressão Mas aí a gente tem Que dizer que a gente Veio, né Eu vou até aqui Eu vou Eu estou aprendendo E conforme eu vou Tendo interesse Nas paradas Isso vai se transformando Em podcast Para que Ver se outras pessoas E está aberto Ao contraditório Então a gente pode Receber, né Ó A gente vai ter aí O resenha relâmpago Ficha da luta 1 Vai ser o Seja homem Sobre a masculinidade Desmascarando a masculinidade Logo o primeiro Para chegar chegando Mas aí o segundo Chega mais ainda Que é a kolontai Com a moral sexual Então a gente tem que A gente tem que Como é que se diz? Está aberta isso Que é um processo De fala Ou eu sozinha Que falo Então eu posso acertar Na minha interpretação Ali Do resumo da obra Não o resumo da ópera Mas eu posso também Me equivocar Então eu posso ser Mais limitada E isso também é legal Porque ou a pessoa Vai ler Para me dizer Ou a pessoa vai Já leu E vai colaborar Comentando Mandando e-mail Para o Clio Dizendo Isso aqui Você pegou pesado Isso aqui é por ali E eu tenho que estar Também aberta a isso Porque é o meu processo De aprendizagem O Ficha da luta É muito importante A gente deixar aqui Registrado Já estamos indo embora Que o Ficha da luta É o meu processo De politização De aprofundamento Como um ser político E eu entendi Que não dá Para ser diferente Pegando aí O comunismo Mas dentro da luta Classista Feminista Como um vetor De interesse Que eu queria uma parada Que eu tivesse interesse Que eu não dissesse Ai gente Tem que ler Lênin Cara Se bem que se eu falar isso O Vitor me mata Porque Meu Deus Nunca vi esse menino Esse menino lê Tudo E em um dia Do Caba Ele chega e diz Ai acabei de ler O livro que saiu Lá da Da coleção Arsenal Da Boitempo E nós falando aqui Fazendo propaganda Pagando as Boitempo É Nossa Mas a Boitempo Patrocina Um negócio Vai ser assim Um dos melhores Tem muitas editoras legais Assim Vamos dizer assim Da esquerda Mas Há Boitempo Assim Lavra a palavra Expressão popular Assim Então Pelo menos aqui Eu tenho biblioteca Dessa galera Agora Eu estou lendo agora Autonomia literária Então estou pegando Uma galera Para Deles Porque são excelentes Mas é isso É um processo Individual E ai se gerar polêmica Se eu acertar Se eu errar É um processo Humano Assim De crescimento Intelectual Que claro Ninguém vai dizer Pô Mas ai tu fez história Né mulher Ai né Realmente Eu não posso Deixar de ter A minha formação Mas Eu acho que Nesse front Vitão A gente está aí Juntos Ainda que eu acho Que você já Se for para fazer Uma comparação acadêmica Você já está aí Com pós-doutorado Faz um tempo Mas Estamos aí Né Estamos aí Pego pesado Na elogio Não Mas é isso Né O podcast Antes de tudo Né Tem uma função De levar à frente Aquilo que a gente Acredita Né De divulgar Ideias Que a gente acha Que tem que ser divulgadas Uma questão De satisfação Pessoal Muito grande Né E não tem essa Ai você Está errada Você Se a crítica Não for também Uma crítica Construtiva Né A gente vai simplesmente Ignorar A internet Está cheio Está cheia de pessoas Que vão lá Para só apentelhar Encher o saco Né E Poxa Imagine O comunista de plantão Tanto de crítica Que não deve receber Assim Nossa senhora Não Acho que é Sanidade mental Mesmo Ignorar Né Só de ter o título Comunista de plantão A gente nem Né Acho que o povo Nem ouve Ele só Mete o ódio Mesmo E pronto Né É isso Em relação A política Eles sempre Tem controvérsias E mesmo Na bancada Da Clio História e Literatura A gente tem Pessoas com Posicionamentos Diferentes Né Então Todos nós Temos um Posicionamento Progressista Né Pelo menos Do campo Progressista Mas Temos Socialdemocratas Socialistas Democráticos Marxistas Leninistas Etc Etc E o Gustavo Voltou agora No breuto Viu Eu até Meu microfone Aqui saiu Do O que aconteceu Aí Caiu minha internet Minha câmera Quando eu Abre e fecho Ela aqui Ela fica Assim Eu tenho que comprar Uma câmera nova Meteu usando o caixão A meia noite Leverei tua alma Meia noite Vou te contar Um segredo Ele tá No ar total Agora Filme no ar total Mas enfim No ar total É Mas voltou Pra dizer tchau Pra gente Já vai se despedindo Né Assim Gustavo Então É isso aí Voltei pra dizer Tchau Pra falar Que Só assinem Nossos podcasts Vanessa Só uma última dúvida Você O primeiro podcast Que você gravou Na vida Foi museando Ih Não vou lembrar Talvez sim Fique registrado Fique registrado Viu Muito obrigado Ai ai Acabou Acabou Nosso encontro Agora Pessoal Ouçam os podcasts Da VAM Ela Tá se dedicando Pra caralho Tem uma puta qualidade Né Os dois São ótimos Né Ouçam os outros podcasts E os conteúdos Que aquele História e literatura Produz Né E entrando já No nosso momento Jabá Né E Primeiro Né Se você tem aquele Famoso dinheiro De rinha de galo Na aposentadoria Da vovó Você vai doar pra gente Lá no nosso Catarse Né Ou você vai mandar Né No nosso Pix Nós temos aí Planos a partir de 5 reais Vejam Os planos Né Que são Prêmios maravilhosos Que vocês vão ganhar lá É melhor que investir Na bolsa Bitcoin Bitcoin Esquece isso Vão lá Né Manda o Pix Manda o PicPay Pra gente Né Agora a gente Tá sem loja Por enquanto Né E também Entrem na nossa Loja de camisetas Na Vanda Procure as camisetas Daquele histórico Literatura A maior parte Delas É idealizadas Pelo nosso Grande Editor Produtor De conteúdo Esse homem Multifacetado Chamado Gustavo Sou eu As camisetas São muito bonitas Comprem lá Vocês contribuem Com a gente E andam Descolados Pela rua Né E Pra finalizar Vou mandar um beijo Especial Pros nossos Contribuintes Lá no Catarse Então vai um beijo Pra Alexandre Ataíde Pra Cláudia Bobo Pra Fabiana Gimenez Pro Gabriel Bastos Pro Gui Aschkar Henrique Mudin Juliana Santoro A famosa mozão Merlin Malakoski Cara É difícil Merlin Malakoski Paula Guizar Rosane Avecchia Rosi Marques Suzana Ataíde Thiago Tavares E Silva Beijão aí pessoal Vocês que contribuem Sempre com a gente É o que nos financia Que faz com que Essa Como diria O nosso grande Guru Do século XXI Pedro Bial Que essa nave louca Se mantenha navegando Gostaria muito aí De agradecer A VAM Por Entrar no projeto Pelo apoio Que ela sempre deu Pra gente Pelas dicas Pelas trocas De farpa Né Eu e a VAM No privado A gente direto Se desentende Mas são coisas Que acontecem Enfim É E agradecer A todo mundo Que acompanha A VAM Não é a VAM Tá certo Obrigada Por lembrar Bruno Essencial Mania de Paulista A gente fica abreviando o nome Vai tomar A RUIVA A RUIVA A RUIVA A RUIVA A RUIVA A RUIVA Nossa senhora Só piora Você foi da ideia Bruno Ô Bruno Eu acho melhor A gente se encerrar Antes que a gente Perca a nossa Colaboradora Aqui Ah E só lembrando Que isso aqui Vai virar um podcast Vai estar lá No nosso feed Se vocês quiserem Contribuir Poxa Vão aí Eu sei que tá tudo difícil Nesse momento Mas Deixa de tomar uma cerveja E paga Nós lá no Clio História e Literatura Pra gente continuar a produzir Acho que é isso aí É isso aí Então só agradecer Nossa querida Amiga aqui Vanessa Muito obrigado Por estar conosco aqui Muito obrigado Por um dia Você ter ido lá E ouvido o episódio Com Rita Van Hunt E falar Olha que legal Esses meninos Vou trocar ideia Com eles Muito obrigado Viu Vitão Obrigadão aqui Por gravar essa live Eu peço desculpas A gente que atrasou Muito por culpa minha Também Porque hoje CPTM E o trem aqui De São Paulo Tava difícil E Vitão Pra encerrar Alguma coisa Mandar um beijo Um abraço Pra todo mundo Aí Muito amor Carinho Porque eu sou Um rapaz Renovado Agora sou do time Do amor É isso aí Também Muito obrigado E Vanessa Pra encerrar O que você Temos dizer Sigam-nos nas redes sociais Arroba Clio História e Literatura Se quiser seguir Também tem Arroba Vanessa Espinosa Ponto UFRN E Tamo junto Aí Sigam As nossas Nossos canais De comunicação E até a próxima E é isso aí Gente Hoje fizemos aqui A propaganda Dos nossos Dois novos Podcasts Da Todasfera Da Clio Também Lembrando que A gente tem Outros podcasts Já falamos aqui Do Museando Ouço o Museando Podcasts Sobre museologia Cultura Isso tudo Temos o comunista De plantão Com o nosso Querido Lindo Amado Vitor Acriste O Luquinhas Também Outros Comunistas De plantões Maravilhosos Temos o Medievalíssimo Com o nosso Querido Bruno Que está aí Atrás das cortinas Nos ajudando Nessa live Temos também O ClioCast Nosso principal Podcast A pedra fundamental Que fundou Os outros Podcasts Também Temos aí Sendo do Forninho Outros projetos Fica aí O nosso Beijo Para Camila E Larissa Que vão Voltar Com o projeto Do Do Censo Internacional E a gente ainda Tem disponível Nossos episódios Do Nossa Esqueci o nome Agora do podcast Lá Do É Da Lenda Imprima-se a Lenda Imprima-se a Lenda Tem uns episódios Ainda disponíveis Vamos lá E assinam também Nosso Catarse Para a gente poder Alcançar a meta E voltar a fazer O Imprima-se a Lenda Muito bom Podcast Bot Ótimo É isso Como disse Dilma Rousseff Temos que dobrar a meta Temos que dobrar a meta E como diria O nosso grande Brainiac A nossa Mente Arquitetônica A nossa Inteligência Artificial O nosso gigante Que está aqui Por trás É vida que segue Falou pessoal Falou Vitor Tchau Vanessa Tchau pessoal Tchau Vamos encerrar Tchau